Eu não gostava de Natal, porque todo mundo, minha família, eu e minhas irmãs, eu estou a... o que nós queríamos ganhar na árvore de Natal. No dia do Natal, tinha um monte de caixa de presente, não é esse caixa. Agora que eu fui abrir a minha, tinha um bilhete dentro, vai trabalhar. Mentira. Mentira. Para, 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 faz isso. Mentira, isso que é clipada.